Oi e aí mano semana as beleza aqui quem fala é o dn e essa trazer um mais um vídeo para o canal e coitado de um bichinho ali tá com medo velho vou mandar um emoji aqui tadinho velho apareceu um como é que fala vai esquecer o nome dele agora velho a mano esqueci o nome dele tá correndo loucamente um parasauro lá coitado ele tá com medo ele tá achando que eu vou matar ele de prima velho vamos correr para outro lado para ele não infartar né velho pode crer mas tamo aí velho tamo de carnotauro vou crescer até o 100% é isso aí rapaziada vídeo novo de de que né de que que é né o vídeo novo aqui o dinossauro novo com essa aí de que é o vídeo aqui mano de que é não sabe né não sabe né não você não sabe né que dinossauro ou que esse jogo é isso né velho eu só apresento p cross the boogies tá ligado então vamos aí vamos com esse jogo maravilhoso e seguinte se gostar do vídeo likezão se inscreve no canal se não for inscrito beleza e é isso vamos de gameplay velho e é isso time é isso e é o seguinte porque que não teve salve hoje dn que o que é isso cadê o salve esqueceu do salve não mano eu parei de mandar salve tá ligado eu já vinha comentado no vídeo anterior esse no caso foi o de golongues de holandos a aquele bicho lá velho mas o que vem ao caso né velho porque que eu parei de mandar salve velho porque tava lotando muita gente velho tava tendo muitos pedido e aí não dá para mandar muitos salves num vídeo só tá ligado não dá porque tipo senão o vídeo ficaria muito longo e as pessoas ia ver mais salve do que gameplay né velho verdade imagina aí você assistir um vídeo e aí dez minutos era eu mandando salto um monte de entrega de você querendo ver a gameplay não dava né então a dele mas é só mandar para pouca gente era o que eu tava fazendo né tava fazendo dois três minutos de salve mandando salve né mas o que acontece velho mandava pouco salve ficava sobrando gente aí o que acontecia os dinossauros não entendi a situação que tava na fila e aí ficava dn manda meu salve você esqueceu mas na verdade o cara tava na fila explicava mas mesmo assim não adiantava né falou que no outro vídeo tava pedindo cadê o meu salve mano a fila era muito grande entendeu E aí cada vez ia aumentar essa fila aumentar aumentar e aí as pessoas sem paciência ia começar a perder a paciência comigo que não tem um culpa né É verdade que tiver você manda 10 salve mano mas mandar um salve bem mandado vai demora tá ligado tipo a vou mandar só para o cara eu vou ler o comentário maluco porque eu sou analfabético demora para ler o comentário também mas de qualquer forma veio aumentando imagina aí recebendo cada vez mais comentários tá ligado cada vez mais e as galera também comentando de novo porque tem gente que tava comentando de novo já e aí tava uma parada se acumulando muita coisa ligado eu tenho que ficar olhando quem mandou quem recebeu o salve que ainda não recebeu e a memória não dá né vai chegar um tempo você não consegue mais saber quem você mandou mensagem mandou mensagem não mandou salve e aí podia acontecer nosso que tá acontecendo ali velho 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 vamos deitar aqui rapidão para mim ficar invisível vocês podem ver que tá tendo uma migração ali velho isso ali alguém fazendo um jardel gamer já entendi velho agora eu saquei agora Agora todas as peças se encaixaram. Aqui do canal. Do canal não. É do YouTube né velho. Porque ele também tem canal. Jardel também tem. Se eu não tô ficando maluco né. Vamos só dar uma olhada por cima né. De longe. Como predador. Com medo né. Porque obviamente. Eu não sou o predador de nada aqui velho. Os herbívoros que predam a gente né. Pra quem não tá ligado. Porque os herbívoros é muito roubado velho. Porque herbívoros velho. É pra ser um pouco mais fraco. Porque eles teoricamente tem que andar em bando tá ligado. Já os carnívoros tem que andar com dois ali. Três no máximo tá ligado. Geralmente é isso. Só que os herbívoros. Como eles tem. Eles tendem a andar em bando. Em quantidade. Então eles não precisam ser tão absurdamente fortes né. Ó. Tem um outro carninho ali ó. Ele não me viu. Vou ver se ele me viu agora. Nem vi. É. Eu acho que ele não me viu. Mas tá acontecendo uma gameplay ali. Tá acontecendo alguma coisa ali velho. Mano eu tô chutando o que tá acontecendo no live. Eu não sei tá ligado. Eu não sei. Se é live do Jardel. Eu só tô ligando os pontos. Porque ele tem. Eu acho que ele tem canal né velho. E tamo nós aí flutuando de novo velho. Aí ó. Flutuando de novo. O jogo dando aquele bugzinho normal. E eu vou tentar ficar. Vivo. Né. Até o 100% aqui. Pra mim crescer. O carno velho. Obviamente não realizo né. E o. Tem um carno descendo lá velho. Ele vai moer. O legal. Se ele falecer. A gente vai ter carcaça velho. Sim. O legal né. Mas não sei. E rapaziada. Deixa aí nos comentários o que você acha que tá acontecendo aqui velho. Aquela migração lá do comecinho que vocês viram aí. Aquela migração muito louca. Se é realmente alguém live. O Jardel em live. Ou alguém assim. E aí se ajuntaram todos. Ou não sei. Porque tem. Às vezes os caras criam alguns eventos. Olha lá. Tá vendo ó. Olha lá. Tá tendo um evento lá. Os caras tão expulsando o Carnotauro lá ó. Mataram o carno velho. Ou seja. Já tem um lanche. Pera. Ele quer me matar velho. Mano. Eu já tô. Eu tô longe velho. Eu vou matar hein velho. Tô precisando comer. Tá bom então. Vamos. Vamos lá. Vai lá Denonix. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Eu tava longe amigo. Não oferecia nenhum tipo de risco. Nenhum tipo de risco. Eu deixo você embora. Se você for embora. Se não. Você vai de rala. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Eu acho que eu não vou conseguir não velho. Se ele cair. Você seria massa. Beleza. Beleza. Eu vou deixar a comida dele pra lá velho. Eu não tô com tanta fome ainda. Vai ter comida lá embaixo né velho. Vai que loucura é essa velho. Tão me caçando. O cara sobrou agora pra esse bichinho aqui velho. Ele não vai aguentar não. Peguei já tá. Já dei o primeiro mordido ali velho. Que caçada é essa Denonix? É aquela famosa caçada que quem morrer tá bom. Tá ligado? Eu não entendi. Mas tô compreendendo. Não tem um time não. Tô sem dizer que eu não tive time ali. Beleza. Mas já que ele fugiu. Vamos aproveitar esse Ninho aqui. Que eu sou carnívoro. Não é meu. Então vamos lá. Vamos aproveitar isso daqui. Acabou o Ninho já velho. Ah é. Acabou. Tem um Jiguinho aqui velho. Tem um Jiguinho ali. Eu não vou... Obviamente que eu não vou atacar ele. Eu não tô com tanta fome. Tá ligado? É... E como eu sou pequenininho velho. Eu não posso tá tretando com qualquer um. Eu tenho que ver. Ó. Eu acho que o Coisa caiu velho. Ele realmente caiu. Vamos aproveitar aqui velho. Tomar cuidado pra não cair também. É... Então né. Eu não vou conseguir pegar. Ah consegui. Maravilha. Mandar em monte né velho. Só pra quem tá ao redor notar né. O que tá acontecendo aqui. Obviamente que eu vou levar essa... Esse pedaço de carcaça aqui né. Vou tentar tirar aqui. É. Um carro... O Gabriel. O Gabriel caiu aqui velho. Ele literalmente caiu de paraquedas não. De paraquedas não que ele quebrou as canelas. Mas ele caiu na frente da gameplay velho. É um verdadeiro dinossauro ca... É. Salve dele. Tamo junto amigo. Salve pra você. Não vou interagir que você tá ligado. Pra ficar bem mais imersivo aqui. Tem um espinossauro. Tem um... Um dinossauro. Espino tá vindo pra cá velho. Eu vou ficar de pé. Vou ficar de pé porque eu não quero falecer. O Pac tá aqui em cima né velho. Não vamos mexer com ele. Já vamos até pra longe. Ah Dane. Mas e aquela gameplay que você tentou matar o Pac. Depois você tava enrabando coisa. É o seguinte. Eu achei que o Ninho era do... Do Dane... Do Dane... Ah. Espera aí. Do Dane Onyx. Só que não era tá ligado. Então eu pensei em alimentar também. Só que eu... Não. Eu vou deixar pra ele. Eu ia sair né. Ele começou a me... Meio que me enjoar tá ligado. Talvez eu ia sair dali. Só que como ele começou a me atretar comigo. Ah. Eu vou tentar tentar matar ele né velho. Pra ver se eu consigo uma... Uma carcaça aqui tranquilo. E aí aconteceu aquela gameplay tá ligado. E obviamente que o Pac. Né. O Pac. Ele saiu de lá de longe pra vir pra nós. Sendo que não tinha nada. Nenhum motivo tá ligado. Aparentemente. Que eu tava... Relativamente longe né velho. E era uma manada velho. Então não tinha o porquê né. Mas é isso rapaziada. Treze minutos de arquivo bruto aqui né velho. Eu falo de arquivo bruto. Porque se eu falar de vídeo. Provavelmente eu vou tá mentindo. Porque eu vou fazer corte. Parra. Então não vai tá nesse exato momento. Vamos beber uma água ali. Logo ali né velho. Que tá pertinho. Tem aqui o Gabriel né. Que tá sempre participando aí da gameplay. Ah rapaziada. Ah Dane. Eu quero cair com você. Eu quero jogar com você. Mano. Vou dar uma dica. Primeiro. Só. Se aproxime de mim. Se tiver comendo um dinossauro. Beleza. Porque senão eu vou ser obrigado. A atacar de volta e expulsar tá ligado. Porque eu gosto de jogar realismo velho. Eu não vou ficar tipo. Parando o meu realismo pra né. Pra tipo se juntar. Porque todo mundo. A maioria das pessoas tem um dinossauro que eu jogo. Todo mundo tem. Se você. Eita rapaz. Vamos tentar atacar esse coisa velho. Esse saco. Mentira que não pegou velho. Mentira que ele quebrou minha perna velho. Não. Quebrar minha perna ele não quebrou não. Mas ele me mordeu. Roubado velho. Roubado. Roubado. Tem algo no mato. Quase a gente vai de F velho. Deixei minha carne lá ainda. E não bebi água ainda também. Mano. O ideal é você sair da treta. Antes de você ficar assim. Que nem o Gabriel velho. Que ele pode morrer velho. O saco tá cansado. Obviamente que ele gastou um pouco de estamina. Não consigo beber água aqui né. Só tem que ficar de olho nele. Eita. Xiii. Gabriel dormiu no ponto velho. Vai morrer. E eu não posso fazer nada velho. Eu não tem como nem tretar ali. Tá ligado. Ih rapaz. O jacaré aí. Peraí que eu vou falecer também tá. Pera lá. Achei o que aconteceu. Eu acho que coisa foi de lobby hein. Ih rapaz. Agora. Deu problema. Deu problema demais. Eu vou falecer velho. Peguei uma. Pegou outra. Eita. Vou cair. Não. Não. Não jogo. Oh cara burro. Mano. Que vergonha velho. Como é que eu morri desse jeito cara. Nossa senhora velho. Era pra me ter tipo feito a curva pra cima. Eu fiz pra baixo. Subi no canto da parede e pulei. Nossa senhora. Pulei não né. Que não tem como pular né. Mas eu voei né. Eu decolei. Bom rapaziada. Infelizmente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu não fiz essa gameplay tão boa né velho. Mas. Né. Teve conteúdo bom. Infelizmente. Faleci né. Não consegui chegar aos 100%. Mas a meta não era chegar né. Era só tentar fazer um realismozinho bacana ali. E é isso rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado não se esquece do like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Tamo junto. Valeu nóis. Fui. E até um próximo vídeo clã. Valeu.